E aí galera, tudo bom com você? Eu sou a Keyla do blog e do canal KeylaZabafo.com Eu sou melisseira há muito tempo e aqui no meu canal você vai encontrar vídeo sobre as melissas, look com melissa, como limpar melissa, como limpar melissa flocada, como repor o glitter da melissa Então eu tenho playlist aqui de vários vídeos de melissa E hoje eu venho com um vídeo tão sonhado que foi o vídeo que eu recebi um presente da melissa oficial Então se você quer continuar assistindo esse vídeo, aproveita e já se inscreve no canal aqui embaixo E se você gostar desse vídeo, já clica em gostei Bom galera, por esses dias eu tive assim, uma síncope Eu tive assim, o prazer de receber na minha casa uma melissa no qual a melissa oficial mandou pra mim Eu agradeço também a minha amiga Dani Marques que me indicou pra estar recebendo essa melissa Mas a melissa oficial, sempre que troca coleção, sempre que tem uma novidade, sempre que tem uma coisa legal Ela chama as melisseiras pra dar opinião, pra participar de workshop Ela sempre manda alguns modelos novos pras melisseiras E dessa vez a melissa escolheu algumas melisseiras pra estar recebendo a melissa da galeria A melissa especial, edição especial da galeria melissa A melissa tem três galerias no mundo, que é uma em São Paulo, tem vídeo aqui no canal Na galeria melissa, tem uns três vídeos da galeria melissa ou mais Tem uma em Londres e uma em Nova York E aí nessas galerias tem a melissa que é edição especial Que é essa melissa aqui que eu já vou mostrar pra vocês E já pertinho do final do vídeo eu vou liberar um look também com essa melissa Mas se você me acompanha pelo Instagram, você vê vários looks de melissa lá Você viu o dia que eu recebi essa melissa E que gente do céu, foi uma surpresa maravilhosa É uma emoção assim que eu não sei descrever, né? Acho que já vai fazer uns 10 anos por aí que eu falo sobre melissa No meu blog, no canal e tudo mais E é muito gostoso, né? Receber da marca esse carinho Eu fiquei muito encantada E chega de papo, a melissa que eu recebi é a melissa Possession É uma melissa super famosa Aí, ó, uma melissa aí bem antiga assim, né? Uma melissa muito conhecida, uma melissa bem antiga que voltou agora E é essa daqui Essa é a edição especial da galeria Então ela tem esse solado dourado Que é a coisa mais linda Ele não é dourado, ele é meio rosé gold E ela é furta-cor, gente Ela é muito furta-cor, ó E é um furta-cor meio pro roxinho, meio pro rosa Super combinou com as minhas roupas, eu amei Vocês vão ver o look que eu fiz com ela Isso aqui é transparente Aí não dá pra ver, mas dá pra ver do outro lado por aqui, ó E entra luz aqui dentro, aí parece que fica roxinho Aqui tá escrito melissa galeria Porque é uma edição especial que você só vai encontrar na galeria melissa Daqui e as de fora, que eu já falei E ela é bem diferente, ela tem um solado diferente Ela é muito confortável Ela custa na faixa de 150 reais, se eu não me engano, ela é 150 reais Eu recebi uma cartinha fofa da melissa que eu postei lá no meu insta E uma outra carta bem grande também falando um pouquinho sobre essa melissa Infelizmente eu não sei aonde a minha querida filha colocou a minha cartinha Que eu guardei com tanto carinho Ela colocou em algum lugar da casa Enfim, tá lá pra vocês verem que carinho maravilhoso que a melissa teve De mandar a melissa E de mandar uma cartinha toda fofa pra gente Veio junto com a melissa também Essa sacola também, ó Que ela é especial lá da galeria Eu já tinha uma sacolinha dessa aqui Então a melissa veio aqui dentro Junto com as cartinhas e junto com essa coisa linda A melissa edição especial da galeria Não tem só esse modelo Tem um modelo também de chinelo E um modelo que é essa melissa possession aqui Que essa melissa está bombando Se você não sabe nesse momento Tem na linha mel, tem na linha infantil É a coisa mais linda E aí resolveram fazer a possession edição especial Então são poucas pessoas Olha que lindos detalhes, rose gold São poucas pessoas que podem ter essa melissa aqui Porque não são tantos modelos assim E você também não vai achar nas lojas comuns E eu acho também, se eu não me engano Ela está à venda no site da melissa oficial Então dá uma fuçadinha lá Que geralmente também ela fica no site Então se você gostou igual eu Então vai lá no site Ela é muito confortável, gente Ela não pegou em lugar nenhum Ela é bem confortável Não pega em cima É regulável aqui Não pega em lugar nenhum, gente Eu amei essa melissa E como essa melissa Ela é furta cor No roxinho, no rosinha Eu resolvi colocar ela com esse vestidinho Que vocês estão vendo Que ele, né Ele é meio rosinha assim Então a melissa Essa melissa no sol Com esse vestidinho Ficou muito fofo Porque ela assim brilhava, né Meio que a cor puxando pro vestido Então ficou muito fofo E esse dourado aqui de baixo Ele não é tão dourado Ele é meio rose gold Como eu falei pra vocês Então ficou muito fofo Mas essa melissa Ela combina com tudo Dá pra colocar com calça Com saia Com tudo Dá até pra colocar com meia também Agora no inverno E aí, gente É só usar a imaginação E se você é melisseira Se inscreve nesse canal E eu tenho vídeo Sobre melissa aqui Assista o meu último vídeo De melissa Que é esse aqui E assista esse vídeo De melissa aqui Que você também vai gostar Eu tenho certeza Não deixe de clicar em gostei De comentar E de lá no meu Instagram Ver todas as fotinhas Que eu vou postar Fiquem com Deus Um beijão e Tchau